A gente já teve vários vídeos sobre o Canobio ao longo da temporada, alguns vídeos destacando a importância dele e alguns vídeos falando sobre algumas ineficiências dele e eu volto depois de uma partida que eu considero que foi boa do Canobio afirmar a frase que até agora é a que mais define o Canobio, pelo menos na minha visão. Não é sobre o que o Canobio produz, mas é sobre o que o Canobio deixa de produzir. Eu acho que as críticas que ele vem recebendo é porque poderia ser algo muito melhor. Isso às vezes acaba impedindo que a torcida veja que ele contribui e contribui bastante. É mais um jogo que ele participa de um número alto de gols. Se você for pegar em todas as participações em gol do primeiro e do segundo jogo, em 10 gols na Copa Sul-Americana o Canobio participou diretamente de 5, o que é um número muito positivo. O que é um número que não deveria fazer nem o torcedor questionar. Só que a questão não são os 5 que ele participou. Talvez sejam os 10 que ele tenha deixado de participar. Então assim, volto a dizer, se você critica o Canobio, você está certíssimo. Se você acha que o Atlético precisa de mais um ponta, você está certíssimo. Eu também acho. Se você elogia o Canobio e se você reconhece a dedicação, a capacidade dele de se envolver no jogo, de deixar um jogo muito mais vivo, você está certíssimo também. O Canobio nesse jogo contra o Raio Zuliano, que é uma equipe muito frágil, joga numa nova posição, se entrega pra caramba. Eu acho que mantém o setor vivo durante boa parte do jogo. Só que eu não quero discutir aqui se o Canobio é bom, se o Canobio é ruim, se o Canobio ajuda ou se o Canobio não ajuda. A questão não é essa. Eu quero discutir em relação a impacto. Impacto em estratégia. Eu vou trazer umas declarações do Cuca aqui pra gente trocar uma ideia. Ele tem que fazer um gol a cada três partidas. Se fizer, vai pra Europa. Falta aprimorar a definição, mas hoje já melhorou. Cara, assim, a gente está tendo o treinador do Atlético falando sobre o principal ponto fraco de um dos nossos principais jogadores publicamente. Eu acho que isso por si só já é uma declaração forte, tá? O zagueiro não gosta de sair atrás do cara. Quer que ele fique parado. Hoje tiveram jogadas que o Canobio usou toda a velocidade dele pelo meio e não pelos flancos. Isso com um pouco de treino. Isso que anima no trabalho. Então ele está elogiando a dinâmica do Canobio como meia. Quem esperava um Canobio como o Bruno Zappelli? Esse meio de cadência, esse meio de construção, esse meio de parar, pensar, olhar, achar um passe? Estava esperando errado. O Canobio era esse cara de aceleração por dentro. De gerar movimentação. De gerar em um time que vai ter ali perseguições individuais. Gerar movimentações que naturalmente vão gerar espaço. Então é uma frase do Xabi Alonso que eu gosto bastante. Que é, se a gente não tem espaço, a gente cria espaço. Tá? Xabi Alonso técnico atual do Bailever Kilsen. Aí teve um trecho da entrevista do Canobio que eu também quero falar aqui. Gosto da pressão, de conviver com a pressão. Foi um momento muito feliz comemorar com a torcida. Meu objetivo é ajudar o time. Destacando que gosta de atuar sempre com pressão. Seguinte. E teve outro aqui que eu também queria falar com você. Não estou preocupado. Vou sempre tentar. Se erro, tenho personalidade para continuar tentando. É comemorar pouco, mas comemorar muitas vezes. Enfim. O Canobio batendo no peito e assumindo que vem errando em alguns momentos. E que ele vai tentar sempre melhorar. E eu gosto muito da personalidade do Canobio, tá? Eu acho que mentalmente o Canobio talvez seja um dos principais jogadores do Atlético. E isso reflete diretamente em algumas questões. Quando o time está mal, o Canobio costuma ser o melhor da equipe. Porque vários outros jogadores sentem muito mais a má fase do Canobio. O Canobio, ele absorve ali o jogo dele de erro, de acerto, de tentar, tentar de novo, e tentar de novo, e tentar de novo. E eu acho que isso acaba protegendo ele de absorver situações negativas que outros jogadores acabam absorvendo. Então esse é um primeiro ponto. E em momentos decisivos o Canobio costuma crescer. Com essa camisa aqui, faz gol no Flamengo no Maracanã, mete duas participações em gol contra o Bolívar em momentos importantes. Beleza. O tema do vídeo não é esse. O tema do vídeo é como o Atlético vem fazendo a maioria dos seus gols. Para pra pensar. A gente conversou sobre isso essa manhã. Bota a bola no pé de jogadores que saibem acelerar o jogo. Lucas Esquivel, Leonardo Godoy, Thiago Heleno, Fernandinho, Zappelli, Christian. O Atlético tem ótimos arcos. E a partir desses arcos, o Atlético atrai o adversário. Às vezes tocando bolinha aqui, tocando bolinha aqui, tocando bolinha aqui, acelera. Às vezes em ligações mais diretas, pega, recebe e acelera. Para ter uma zona que se chama profundidade entre defesa e goleiro. Um espaço que ele possa agredir a partir da velocidade de algum jogador. E conseguir gerar vantagens e conseguir gerar lances de perigo. Qual vem sendo esse principal jogador? Já foi o Mastriani. Já foi o Esquivel. Já foi o Godoy. Mas o principal jogador nessa dinâmica é o Agostinho Canobi. O Agostinho Canobi, o que é um jogador que nem sempre ganha na corrida. Mas um jogador que é uma potência física. E o Cuca, ele sabe que essa potência física do Canobi permite que essa estratégia de jogo de toquinho, 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 acelera. Ela possa acontecer. Então quando você acha que o Fernandinho ou o Thiago Heleno fizeram um grande jogo porque participaram de gols. Você tem que reconhecer também que eles são parte do processo. E junto com eles tem o Esquivel, tem o Godoy e tem o Canobi. O Canobi novamente participa de gols atacando espaço. Sendo esse cara da profundidade. O que é muito importante. Por isso que eu falo. Se o Atlético for atrás de um ponta, não pode ser Nicão. Se o Atlético for atrás de um ponta, não pode ser jogador construtor. O Atlético precisa atrás de um ponta que afunila, que ataca espaço, que é direto, que é vertical. Situações que o Canobi é pra caramba. É pra caramba. Vocês percebem que eu não tô falando em nenhum momento de um jogador que é dedicado. Eu acho que isso limita muito o debate. Eu acho que a dedicação precisa ser pontuada sim. Mas eu acho que a gente precisa citar que é o jogador até agora que mais participou de gols na Copa Sul-Americana. Tem outros ali que participaram tanto quanto. A Pele naturalmente participaria mais se estivesse nesse jogo. Participou de quatro no primeiro jogo. Você teve participação do Maestrani, você teve participação do Esquivel. Mas o Canobi participou de cinco, de dez. E do jogador que teve mais chances criadas no Campeonato Paranaense. Chances perdidas aos montes. Por erros técnicos, por erros de finalização. Mas, para pra pensar. É quem a gente tem. Eu queria ver mais do Romeu Benítez. Eu acho que até o Coelho apresenta uma relação com a bola melhor. Mas dentro da estratégia do treinador. Se você tem um Canobi. E primeiro, é um cara que participa constantemente de gols. Segundo, é um cara que participa de chances criadas. E terceiro, é um cara que tem impacto na estratégia do treinador. Eu discordo com o Cuca que ele vai pra Europa. Talvez, sei lá, Turquia. O Canobi tenha nível. Talvez Suíça. Talvez, por Dinamarca. Aí, beleza. Acho que o Canobi joga no Nordland. Acho que o Canobi joga no... Istambul, Bassaque Serri. Acho que o Canobi joga no... No Basel. Acho que o Canobi joga no... Enfim, em Portugal, no... Porra, no Gil Vicente. Que é um bom time de Portugal. Acho que ele joga no Estoril. Mas eu acho que o Canobi... Ele é jogador... Igual o brasileiro. Futebol sul-americano ali. Mas, se ele continua sendo importante. Se ele continua sendo... Importante na estratégia. Se ele continua sendo importante na construção dos resultados. A gente vai ter que aturar o Canobi. E eu não quero que isso vire uma guerra. A torcida tendo que aturar um jogador. Eu acho que... A torcida pode reconhecer o jogador. Assim como o jogador reconhecer os defeitos dele. E vai buscar melhorar. Assim, o Canobi me irrita. Não acho que o Canobi tenha que ser uma peça titular. Talvez seja, entre todos os titulares... A peça que mais me incomode. Mas dá pra perceber que... Desses 23 gols que o Atlético fez na Era Cuca... Boa parte teve... O toque do Canobi. Boa parte teve a dinâmica do Canobi. E assim... Repito. A estratégia que vem fazendo o Atlético... Ganhar os jogos sem o Canobi... Não acontece. Tá bom? Tamo junto. É nóis, rapaziada. E aí... O toque é do Ancibio... E aí... E aí...